Música Quando o povo acabar todo o rancor e apelar pra fiel democracia Quando o povo lembrar-se de Maria e de José um esposo sofredor Quando o povo lembrar do Salvador que no povo da terra foi traído Nunca mais vai ter mão ao pé do ouvido das pessoas tentando se matar Quando o povo aprender a se respeitar Jesus Cristo será compreendido Música Traz bem a quem tem a autoridade como quem tem a vida de criança É preciso plantar a esperança, é preciso extinguir com a maldade Jesus Cristo pregou a igualdade mas ninguém atendeu o seu pedido Muitos querem imitar mas eu duvido que outro possa assumir o seu lugar Quando o povo aprender a se respeitar Jesus Cristo será compreendido Música Quando o povo viver sem ter insulto e acabar a maligna prepotência E a pessoa que tem inteligência repassá-la pra aquela que é inculto Sem criança apanhando de adulto, sem esposa apanhando de marido É da vez que o Messias prometido para a face da terra vai voltar Quando o povo aprender a se respeitar Jesus Cristo será compreendido Jesus Cristo foi homem nota mil Ele foi o primeiro sem segundo É preciso lutar por todo mundo Não é para lutar só no Brasil Na Argélia hoje tem guerra civil E brasileiro padece de oprimindo Muitas guerras lá tem acontecido Mas o povo daqui não quer brigar E quando o povo aprender a se respeitar Jesus Cristo será compreendido Música É por isso que a gente denuncia Que o dragão da miséria invade o Quênia Os conflitos armados da Chechenha e os temores de terra na Turquia A Croácia perdeu quem mais queria mas viveu um conflito enfurecido E por que é que o político e o partido não convida Jesus pra lhe ajudar Quando o povo aprender a se respeitar Jesus Cristo será compreendido É preciso que alguém chegue pra perto e ofereça uma luta e um conforto Jesus Cristo era certo mas foi morto e tem governo que é vivo sendo incerto Um discurso precisa ser aberto e um caminho precisa percorrido E se não o tesouro prometido muitos poucos tem chance de alcançar E quando o povo aprender a se respeitar Jesus Cristo será compreendido Música Para as coisas divinas não dê tchau e não queira a coisa mais errada Para o perdão ainda falta muita estrada Para o céu ainda falta outro degrau Quem tentar ser o bom vai ser o mal Quem tentar se encontrar vai ser perdido E que o homem depois que está vendido é que tenta o seu preço avaliar E quando o homem aprender a se respeitar Jesus Cristo será compreendido Música Música